Fala torcedor do Campinense, fala torcedor raposeiro, aqui quem fala é Varley, venho aqui em primeira mão dar uma notícia a você torcedor, que é o maior patrimônio que o clube pode ter, que seria o novo gerente de futebol para 2023. Agradecer também, é claro, toda a diretoria pela confiança, assim que me fizeram o convite já aceitei prontamente, até porque sei da grandeza que é o clube, sei da magnitude e do peso que é vestir essa camisa do Campinense, pois trabalhei aí como atleta em 2012, naquela ocasião nos Sagramos Campeões Paraibano de 2012. Volto depois de 10 anos, muito mais experiente, é claro, com 22 anos como atleta profissional, passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, 5 anos de experiência fora do país, na Itália, e chegando no principal objetivo de um atleta que é a seleção brasileira. Espero trazer todo esse conhecimento, não só como atleta, mas depois dessa minha carreira pós-atleta, em todos os segmentos dentro do futebol que trabalhei, espero trazer toda essa experiência, esse conhecimento em prol do Campinense Clube, com muito trabalho, muita dedicação, estarei dia a dia no clube, e principalmente com muito planejamento, porque já começou o planejamento para 2023, e a gente espera traçar os objetivos, e principalmente os objetivos traçados, eles têm que ser conquistados, é claro, com muito trabalho. Fica aqui para você o recado, torcedor, que espero retribuir com muita dedicação, todo esse carinho e toda essa confiança que vocês estão colocando no meu trabalho, ok? Um abraço, tamo junto!